Capricha na make, no look e pose pra foto Aquela paradinha pra conversar com quem tá do outro lado da tela Nova coleção, atacado, então fiquem de olho que vocês vão amar Essa é a Tainara Araújo, de 27 anos Ela acumula quase 360 mil seguidores em uma rede social Um público que ela influencia mostrando estilo de vida, viagens e o trabalho Muito trabalho A gente gera empregos Vocês não fazem ideia por trás dos bastidores quantas pessoas aqui da minha equipe trabalham junto comigo Entendeu? Então além da gente fazer tudo isso, a gente gera empregos no mercado Entendeu? É uma empresa, hoje a Tainara Araújo é uma empresa As fotos mostram passeios de barco, viagens de avião, bolsas chiques E um corpo definido Uma vida cara e que parece sempre perfeita Instagramável São pelo menos 12 horas por dia com conteúdos aqui nas redes sociais Só que o que é postado é um recorte da realidade Porque com a tela bloqueada, o que acontece pouca gente sabe Todo dia é um desafio, a gente acorda com um desafio Tem dia que eu preciso trabalhar e na verdade meu filho acorda doente Ou as vezes meu filho saiu mal na prova e precisa da mamãe ali dando apoio Ou acontece alguma coisa no relacionamento também Porque enfim, não é só flores, né? Normal, briga de marido e mulher Enfim, tem as situações também com os irmãos Vida! Ela ainda chama atenção para quem enxerga nas redes sociais um ideal de beleza Hoje a sociedade impõe um padrão de beleza, um padrão de estilo de vida E não é esse o ponto que eu quero atingir, entendeu? Eu sou uma pessoa normal como qualquer outro ser humano Mas eu desenvolvo um trabalho na internet O meu trabalho é mostrar meu estilo de vida, o que eu como O estilo que eu gosto de viver, o estilo que me dá prazer É lógico que é um pouco cansativo Tem dia que a gente só quer deitar na cama, enfim, curtir a família Não quer nem aparecer nas redes sociais O trabalho de influenciadora permitiu conquistar muitas coisas Inclusive uma marca de roupa que ela está prestes a lançar Sonho que a internet e muito trabalho permitiram Sempre amei, amei demais a moda como um todo E assim, a gente está se preparando, tanto emocionalmente Como o mercado mesmo, porque eu não quero errar de forma alguma Então eu estou fazendo vários estudos de viabilidade do negócio A gente precisa ter muito pé no chão Porque hoje o mercado, gente, pós pandemia, não está fácil É um caso que realmente tem que ser estudado Sabe aquela expressão, quando eu cheguei aqui era tudo mato? Pois é, o também influenciador digital Rafa Souza pode dizer isso Ele está nas redes há oito anos e é dono da página Choquei Com quase 17 milhões de seguidores E pensar que ele começou com 17 anos de idade Há um tempo atrás, o meu primeiro emprego foi jovem aprendiz Saindo do jovem aprendiz, eu passei para uma empresa de eletrônicos Na qual, nessa empresa de eletrônico mesmo, eu já comecei a ver uma diferença ali Uma incerteza do que eu estava fazendo, tanto no perfil, tanto no trabalho de eletrônico Na empresa que eu estava Porque, às vezes, o salário ali era maior do que a empresa de eletrônico Eu vi uma matéria, não lembro em qual portal foi, de que o Instagram ia ser uma rede social que se destaca bastante E nessa certeza que eu tinha, porque eu já ganhava melhor do que o salário da empresa, da operadora de celular Eu foquei, eu falei, seja o que Deus quiser, vou focar e vou nisso E deu certo Um visionário que apostou num formato diferente de falar sobre o mundo dos famosos E se deu muito bem O meu intuito de criar a página era mais pela questão das notícias rápidas Porque há anos atrás, né, que já tem oito anos que a gente tem o perfil Vai fazer oito anos agora em novembro Era mais jornais, era mais revistas Tinha alguns portais online, mas a notícia não saía tão rápido Então o meu foco era isso Eu queria alguma coisa que passasse a notícia o mais rápido possível para o público A rotina é puxada Dedos nervosos para darem em primeira mão e de forma correta São em média 50 postagens por dia Quem vê post, não vê cara A vida de viagens de luxo, festas, presença VIP, convivência com os famosos Precisa de esforço e dedicação Eu sou uma pessoa bastante esforçada, dedicada no que eu faço Igual assim, eu estou prestes a bater 17 milhões Aquilo ali já me dá sangue nos olhos para poder ir atrás dos 18 milhões Então assim, eu não gosto de parar, eu gosto sempre de estar vencendo Sou uma pessoa que sonha e quero realizar aquele sonho Conteúdo sobre moda, estilo de vida, beleza Ou sobre o mundo dos famosos Seja qual for o seu público nas redes sociais Esses influenciadores digitais deixam uma mensagem Para quem quer entrar ou já está nesse universo Então a dica que eu tenho é não desista Porque dentro de casa mesmo eu não tinha apoio Porque meus pais não entendiam o que era a plataforma O que eu falo para você é nunca desistir dos seus sonhos Porque mais cedo ou mais tarde, se você tiver persistência Se você for assim, sempre seguir o caminho certo Fazer o que o seu coração manda A probabilidade de dar errado, as chances é mínima Então seja persistente A gente nunca consegue atingir os nossos sonhos do dia para a noite Então se você tiver essa persistência, vai que é seu O que é seu está guardado